Quero contar uma coisa para vocês. Quando eu estreei meu programa aqui na Fórum, o primeiro convidado que eu chamei foi Glenn Greenbaum. Primeiro. Eu queria abrir, estrear meu programa com ele. Por quê? Porque eu sempre admirei o Glenn como jornalista. Quando ele era atacado pela mídia convencional, a mídia comercial, como militante, queriam chamar ele de ativista e de militante para tentar expulsá-lo do país. Por quê? Pela tal lei do estrangeiro, uma pessoa estrangeira não pode fazer política no Brasil. Então, eles queriam usar essa lei da época da ditadura para expulsá-lo. Quantas vezes eu não defendi? Por quê? Porque eu respeito demais. Eu respeitava demais o Glenn como jornalista. Até pouco tempo atrás, eu respeitava demais o Glenn como jornalista. E como uma pessoa progressista. Não vou separar as duas coisas, não. Porque jornalista reacionário que prejudica a esquerda e beneficia a extrema direita nunca terá a minha simpatia. Então, eu via o Glenn como um grande jornalista e também como uma pessoa progressista. Só que, nos últimos tempos, a gente teve algumas discussões no Twitter, discussões civilizadas no Twitter, sobre o fato de ele ter se aproximado do Tucker Carlson, criador de fake news transfóbico, ligado ao dono de Trump, de quem o Glenn Greenwald se tornou parceiro profissional e amigo. Ele chama ele de amigo. O Tucker Carlson foi aquele que veio para o Brasil para entrevistar o Bolsonaro e contou um monte de mentira. O cara é um mentiroso. Eu não respeito jornalista que se dá com mentiroso. Quem anda com mentiroso, para mim, mentiroso é. Certo? Então, hoje a gente acordou com a seguinte situação esdrúxula. Eduardo Bolsonaro retuitando o Glenn Greenwald. Coloca aí, Tati. Eduardo Bolsonaro. Olha só. Eduardo Bolsonaro repostou. Na Folha, o jornalista Bruno Novos explica parte das revelações de hoje sobre o Morais. A terra plana, a terra plana não gira, ela capota. Olha só. Quem dizia antes que o Glenn Greenwald era um militante, que não era jornalista, que era só um militante, agora está considerando ele jornalista. Eu não estou dizendo que ele é militante, não. Eu digo que ele ainda é um jornalista. Mas eu quero saber, e vou responder aqui, a serviço de quem? Que é o jornalismo dele hoje. A serviço de quem? Deltan Dallagnol se regozijando com a matéria do Glenn na Folha. Coloca aí, Tati. O Deltan Dallagnol dizendo. Olha que coisa ridícula. A que ponto chegamos? Deltan defende impeachment de Moraes e diz que as relações são mil vezes piores que a Vaza Jato. Ué, mas agora a Vaza Jato serve? Não estou entendendo. Então, para o Deltan agora, a Lava Jato era gravíssima. Porque essa aí é pior. Está se auto-incriminando? Eu acho lamentável que o Glenn se dispõe a estar do lado dessa gente. Está do lado, sim, senhor. Está alinhado ao bolsonarismo hoje. Está alinhado à extrema-direita mundial. Porque vive atacando Kamala Harris. E a gente não vê ele atacando Trump. Vive atacando a mídia liberal. Mas eu não vejo ele atacando os caras do Vale do Silício, com todo o seu dinheiro, querendo mandar no mundo. Querendo mandar na democracia do mundo. Por que o Glenn não critica eles? Critico é o Musk, Glenn. Não é você o grande defensor da liberdade? A sua liberdade é ser sabujo de dono de empresa grande, de gigante de tecnologia do Vale do Silício? O Vale do Silício está todo com o Trump agora. E o Glenn é parça deles hoje. Passa. Ele vem querendo se defender no Twitter, atacando, dizendo que nós, da esquerda, falávamos que quando o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, fez aquelas presepadas de cortar maconha e tal, que a gente criticava o Alexandre naquela época, que ele participou de um golpe contra a Dilma, participou sim, que a gente chamava o Alexandre de fascista, chamávamos de fascista e de golpista, sim. Mas o Alexandre, Glenn, ele evoluiu para melhor. Você não. Você involuiu. Tá? A gente também chamava você de democrata. Você está do lado da democracia? Você está do lado da democracia? Você se juntou com a pior laia da extrema-direita mundial. Né? Daqui a pouco você vai se juntar com o Milley. Só falta o Milley, porque você já está com o Bolsonaro, você já está com o Trump. Certo? Então, infelizmente, para mim, hoje, no seu discurso, a liberdade a qualquer custo, só serve para ajudar a extrema-direita. Você hoje virou um auxiliar da extrema-direita do mundo. Não tenho respeito por jornalista que se senta com fascista. Não tenho respeito. Perdi o respeito que eu tinha por você. Não vou te chamar de militante como faziam seus novos amigos no passado. Tá? Vou te chamar de jornalista. Mas você é um jornalista a serviço da extrema-direita mundial hoje. Essa matéria que você fez na Folha jornalisticamente não se sustenta. É uma matéria fraca, Glenn. Depois que você se juntou com a extrema-direita, talvez até seu talento como jornalista tenha diminuído. Do lado da democracia é que você não está. Você está do lado dos amantes da ditadura militar brasileira. Você nem conhece, né? Você não estudou o Brasil a fundo para saber o que foi a ditadura militar brasileira. Você quer transportar o Brasil como estadunidense as regras que valem para a democracia dos Estados Unidos. As nossas são diferentes. Seu país não passou por uma ditadura militar. Nós passamos. Nós sabemos de democracia. Você não sabe. Ou não se juntaria em nome da democracia a pessoas que defendem a tortura de seres humanos e que sempre foram a favor da ditadura militar da vida. Enfim. Triste demais porque eu considerava você meu amigo. É muito triste para mim ver o que você se tornou. Não sei porquê. É por fama? Mais fama? É por mais dinheiro? É isso? Nossa. Minha decepção só aumenta.